Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras, eu estou aqui ao lado do delegado Márcio Mendes. Doutor, quais são as ocorrências das últimas 24 horas? O que o senhor pode nos adiantar? Inclusive, um celular que foi recuperado, para que a nossa sociedade, a nossa população, Pedreiras, Trisera do Vale, região, possa ficar mais tranquila. Isso, ainda na decorrência daquele pessoal que foi preso pelo roubo lá do motoboy da pizzaria Beira Rio, a gente já vinha com outras investigações também e eles foram reconhecidos em um roubo em Trisdela do Vale. Então, dois deles confessaram a prática desse roubo e a gente conseguiu recuperar o celular que está com a gente. Agora de manhã vai entrar em contato com a vítima para que ela possa pegá-lo na delegacia. Delegado, eles inclusive chegaram a citar nome de outras pessoas. Como é que estão as investigações a este respeito? É, esses dois deles confessaram esse roubo e citaram outras duas pessoas que estavam lá presentes, que tentaram roubar outra mulher. Então, logicamente, não vai citar nomes, mas as investigações vão prosseguir, vão ser chamados para serem ouvidos também e após a conclusão do inquérito policial vai ser remitido ao Poder Judiciário para que eles respondam para esse crime. Para que as pessoas possam dar uma refrescada na memória, como foi que funcionou o momento da abordagem desses dois suspeitos de terem praticado esses crimes? Não, esse foi um trabalho da polícia militar, que a gente estava investigando, mas a polícia militar que fez a prisão na rua e trouxe para a delegacia. O trabalho da gente para a recuperação foi o trabalho depois da delegacia, depois da confissão deles e a localização desse celular. Então, a gente percebe que, como de praxe, em um primeiro momento, eles negam a participação, negam a autoria, negam que os objetos sejam deles, mas depois, após uma conversa com o delegado, após uma conversa com os senhores, eles acabam confessando tudo. É, isso aí que é o trabalho da polícia civil e investigativo, né? A polícia militar faz um excelente trabalho na condução desses indivíduos para cá. Depois, com base nas investigações, nos termos de depoimento que a gente tem, termos de declaração de vítimas, a gente consegue amarrar essas declarações e conseguir comprovar a autoria desses crimes, né? Então, a negativa inicial, diante de todas essas provas que a gente levanta, cai por baixo, né? Então, eles vão ao Poder Judiciário e na instrução processual, sim. E no final, a sentença que a juiz vai absorvê-lo ou vai condená-los.